Mati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô, Mati Leão, cadê você? Mentira, gente. Gente, eu vou ter que pagar a multa. Venho! Vejam bem-vindos. Tudo bem, Mati? Que lindo que você tá pra ver. Prazer, tudo meu. É, né? Eu tô arrumadinho, ó. Até o look. 20 reais. Gente, vamos entrar. Que delícia, vamo, vambora. A gente tá com uma galera que pode, todo mundo? Ih, gente, muita gente. E todo mundo só, gente. Não tem bolo pra todo mundo, não. Fechou, foi maravilhoso trabalhar com vocês, gente. As com esse vestido tá um luxo. Vai ficar bonito mesmo. Mulher de zanime é esse, né? Pô, gente, é porque eu não sei bem se é a hora do camisão. Eu não acredito, não, Charlene. Você pode achar o Gerard, aquele cara lindo, que pode de rico. Ah, mano, eu só pensei em dinheiro, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, foi amanhecer a barriga, meu amor. Então, vamo entrando. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Pronto, acabou o apartamento, era só isso. Vocês podem ir. Mas eu tô reconhecendo aqui que você grava vários vídeos aqui. É, eu já gravo vários vídeos aqui. Já gravei aqui, já gravei aqui na escala, pra cá, no quarto também. Onde tem espaço pra gravar? Mas olha só, você não é daqui de Cuiabá, né? Não, sou maranhense. Mermã, eu sou do Mermã, terra do Cuxá, terra do Poupa Meu Boi. A gente quer conhecer também, né? Leva a gente lá, Mati. Leva sim, gente. Inclusive, vocês podem conhecer o Lençóis Juntos comigo, que eu também nunca conheci. Mas como é que você anda? Por exemplo, se você levar cento de lençóis, você andar de óculos escuros pro Rockstar, porque você já tá cheio de fã. Eu tenho um preconceito com óculos. Meu rosto, ele não gosta muito. Ele não gosta de óculos? Sinceramente, quer saber? Vou botar aqui um monte de óculos na minha cara, que aí vocês querem um óculos? Bota um pouco de óculos aqui na minha cara, eu fico de óculos na minha cara, entendeu? Vou pegar aqui esse monte de óculos e vou ficar vendendo agora na praia, sinceramente. Pelo amor de Deus. Não gosto de óculos, gente. Mas você já tá com muito assédio dos fãs? Como é que tá isso? Quando você vai na rua, no shopping? Tipo, a galera já fica em cima de você pedindo selfie, foto? Já, já. Não fica tipo assim, por favor, uma foto agora. Mas tem aquela coisinha assim, tira uma foto. Aí quando eu vejo assim, é no grupo da família, acho que nem quer... Ah, tira uma foto! Agora você vai continuar. Gente, vamos. Primeiro de tudo, a gente vira seu fã. Agora entrar no seu universo e descobrir que você vai se virando na sua vida, e aqui é muito emocionante. Quando foi que você falou assim, cara, isso dá pra ser uma profissão? Você sentiu isso? Dá pra eu viver com isso? Dá pra eu trabalhar com isso também? Teve esse momento nesse clique? Olha, teve esse momentozinho, sim. Só que antes eu não fazia humor. Eu queria ser blogueira. Mas aí não deu muito certo. Não deu muito certo ser blogueira. É muita coisa, gente. Muito cabelo, muita maquiagem, muito look. Eu não tinha muita roupa, gente, pra comprar. E eu achava que o humor não dava dinheiro. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer no humor? Não dá mesmo, não. A gente tá aqui pra provar. Eu falei assim, gente, não vai dar dinheiro. Mas agora você já tá fazendo umas publis que eu tô vendo. Não, a gente tá fazendo publis. Não, a gente faz, a gente faz. Tá entrando um caixinha dois. Só uma estatinha, desculpa. Marco Magela? Aham. Mentira. Gente, é você aqui. Que coisa esquisita. Prazer. Prazer meu, vô. Vem cá. Eu amei isso, eu amei.